Bancada na hora da finalização, Brunão, tá sentindo muito ali? Pelo onde ele tá pegando, deve ter sido na cabeça, né? É, foi, 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 foi. O médico já falou lá, você vira. Tipo, vai ter que trocar, não dá pra fazer nada. Ele tá assistindo... Pum! Rapaz! Ah, não foi nada, não. É, não foi nada. Você fala isso que você não tem. Não foi nada, não. Vai falar fino agora, ô. Cá! Aê! Aê! Vai falar fino, é porque bateu bem nas bolas do Richard Hirst, que tá sentindo ali a pitomba, né, seu amigo? E se passar, gelou o asso, hein? Não pode nem chegar perto. Só sentir o cheirinho já... Só sopra. Passa em Vick e vai por outro. É, passa, sim. Passa pra ver. Jogo tá parado, 12 minutos e 30. Por enquanto, Fortaleza tem... Ah! Web Rádio, Brunão. Há 14 anos com você. Há 14 anos com você. Deixa eu... диudas, pessoal. É, Mang,réio.